Olá, eu sou a Geângela, uma das organizadoras do Feirão Dado Pé de Ciclo Tudo. Estou aqui para mostrar a vocês as vantagens da participação do público aqui no comércio. São produtos de boa qualidade, com preços muito baixos, de escuros de até 80%. Somos 40 lojas participantes. Estamos aqui para oferecer o que é de melhor. São produtos de ponta de estoque que a gente coloca aqui no Feirão para dar a oportunidade da população comprar produtos bons, com preços muito baixos. O Feirão ajuda muito os clientes a comprar, ajuda muito também os lojistas a conseguir botar o seu estoque para fora. Ajuda também diretamente as pessoas que trabalham no Feirão, como exemplo, os carroceiros, quem vem de picol é, quem tem de lanche também, eles se favorecem muito com a existência no Feirão. O Feirão se iniciou ontem, terça-feira, e fomos para o lugar até sábado, para quem dá oportunidade de todos virem, conhecer quem não conhece, ou aqueles que já conhecem, virem aproveitar as promoções que nós temos aqui.